É Natal e pelo segundo ano consecutivo, a caravana da Coca-Cola chega aqui no Iguatemi, Rio Preto. Um momento que emociona toda a família, os pequeninos e também os adultos. Acompanhe comigo! Muito obrigado! A caravana da Coca-Cola, do Papai Noel e da Mamãe Noel é muito linda, é muito importante e a gente está adorando. Uma pena que está acabando, mas se Deus quiser vai ter outra. Nós estamos muito felizes e estamos fazendo todo mundo muito feliz. E o ano que vem tem mais! Com certeza, sempre, a magia nunca acaba. Como é que foi Rio Preto? Estava todo mundo cheio? Lindo, foi muito lindo. Toda a cidade foi linda, Rio Preto. Está maravilhoso, muito bom, muito lindo. Nós estamos adorando, está uma maravilha. Bom, com certeza vocês estão fazendo uma pulsão de gente feliz, né? Então vamos deixar um Feliz Natal, pessoal? Um Feliz Natal para todos! Um ano novo cheio de paz, de saúde e de alegria. E vamos sorrir sempre! Ho, 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 ho! Feliz Natal! Estamos recebendo pela segunda vez a Caravana da Coca. Para a gente é super especial. O público aguarda por essa data e esse momento tão mágico do Natal. E ela encanta todo mundo, né? As crianças, mas os adultos também se encantam, né? Sim, além das crianças, a gente vê principalmente os pais, né? Eufóricos esperando o Papai Noel, a magia do Natal, a Caravana da Coca, os caminhões iluminados. É um dia muito especial. E o Iguatemi está lotadinho, essa fase é uma delícia, né? Essa fase é uma delícia. Shopping lotado, promoção, chocotone, sorteio do carro no começo do ano que vem. As lojas cheias de novidade, de muita coisa boa, os restaurantes, tudo. E o horário estendido para facilitar aí o cliente que deixou para a última hora. Ou a gente sabe da correria do fim do ano, então até o dia 24, horário especial. Bom, você lembrou bem do carro. Que carro que é e até que dia pode participar? A nossa promoção tem o compra e ganhe, né? Nas compras acima de R$ 400, ganha o panetone. Esse ano a novidade, chocolate do Júri. A promoção vai até o dia 5 de janeiro. E até lá todos os cupons são válidos para concorrer o carro. Sorteia no dia 6 um Audi. Vem para o Iguatemi no Natal. Vem para o Iguatemi no Natal. E aproveitando, Malu, um presente da Caravana para você. Ah, gente, um ursinho da Coca-Cola. Obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Promoção de Natal, Iguatemi, São José do Rio Preto. Com R$ 400,00 em compras, você ganha um panetone ou chocolate da premiada marca Chocolate do Júri. E ainda concorre a um Audi A3 Sedan Prestige. Iguatemi, São José do Rio Preto. E aí? Tchau.